E agora? Não vai comer o que, hein? Cadê a vasô? Fazer miojo? Bem-vindos ao É Claro em Casa Bem-vindos ao É Claro em Casa Preto, tá muito desconfortável aqui em cima Tá E agora? Sai Bem-vindo ao É Claro em Casa Preto, o ursinho fica só mirando sua bunda ali de trás, olha Se você é tão safado, olha Olá, bem-vindos ao É Claro em Casa Olá, bem-vindos ao É Claro em Casa Receita de hoje Peru feito com uvas verdes e cranberry É uma receita de Natal, mas ela é tão gostosa Olá, bem-vindos ao É Claro em Casa Receita de hoje Ceviche de atum com salmão Colorido e delicioso Tá, cangotinho Cangotinho chega Chegou de puta Ah, minha mãe, cadê? Chegou, chegou Já dizia meu avô Cangote de puta é melhor que puta Ô Preto Ô Chico, você tá doido, eu não sou puta Bem-vindos ao É Claro em Casa Poxa, cangotinho de puta, né, você falou aí Bem-vindos ao É Claro em Casa Ciuso tem uma cara de cachaceira do canco Essa moça tá aqui desde cedo, aí eu pedi pro segurança e dar um dinheiro a ela, né, pra ela comer, um dinheiro pra ajudar ela Só que aí ela tava com duas garrafinhas de cachaça, de colorote Aí Eu disse, não, deixa ela terminar de beber, depois vai lá Quem disse? Tomou uma, cara, deiteu ali, ó Tá tirando o seu boa soneca, aí eu pedi pro segurança lá de novo Pra ver se, sei lá, né, se tá bem, se tá precisando de ajuda Mas o mais maluco, né, o que é a sociedade, o que é o mundo, né, cara Sabe-se Deus, né, os traumas dessa mulher, sabe-se Deus, tudo que passou, a cabecinha dela Sabe-se, aí os carros passam, as pessoas passam Sabe-se Como se não fosse ninguém ali, né E aí eu também entendo, né, as pessoas vão se envolver, vai, ó Quem é esse dos meninos chegando perto? Será que é algum parente, alguma coisa assim? Daqui eu fico observando a vida das pessoas De qualquer forma eu vou pedir pro meu segurante, ó Deixou a cabeça Será que alguém conhece ela? Ó Deitou novamente Eu vou pedir pro meu segurante lá Eu acho que eles quiseram ajudar Lá no Kiss, eu acho O que é que passa na cabeça dessa pessoa? Aí você vê um ser humano, né, olha As pessoas passam Olha, até sentem dó, tenho certeza Mas é uma parada que a gente tá tão acostumado, né Você vê, olha Tá ligado? Os meninos já tão indo lá, já Sabe onde ela mora, pra levar ela em casa Olha que você fica É uma senhora, sabe, cara Tô filmando também pra alguém Se alguém da família também reconhecer Quiser vir aqui buscar ela Porque ela tá há muito tempo aí já Aí toda vez aí, cabeça Se você estiver reclamando aí, ó De ter que ir trabalhar Pense nisso aqui, viu Tem gente com dores muito maiores E que controlam elas Enquanto você estiver se controlando Ainda tá no lucro Quando você perde o controle pra si mesmo Ou pras suas dores Ou perde a fé A humanidade é assim, ó Continua, continua E você fica ali Mas graças a Deus Sempre tem alguém de bom coração, né Mas a maioria é isso aí, ó Todo mundo seguindo sua vida A dor do outro A dor do outro, né Ninguém quer pegar, né Já tem as suas E aqui eu fico observando Eu tô olhando se alguém vai parar Alguém vai parar, sabe É isso que eu tô olhando aqui Os meninos já tão indo lá Mas eu fico Quando disser que ninguém vai parar Sabe É uma pessoa caída ali Perguntar se tá bem Ó, tem um grupo ali de pessoas Que eu acho que tão pensando em ir lá Tentar ajudar Os meninos Os meus meninos tão chegando já Que eles têm ido ali no supermercado Vai pedir pra voltar Pra levar ela em casa Saber onde vive Dar uma ajuda Mas pra mim é quase que um experimento social Sabe, vendo essas pessoas Aparentemente o rapaz passou com a moça Acho que até tá piando Querendo ajudar Junto com aquele pessoal Vai fazer a sacola do travesseiro Tava levantando Ele daria tudo pra saber O que foi que deixou ela assim Ó Tá com a sacolinha na mão Qual será o nome dela Quem será ela, sabe O pessoal ainda continua ali E aqui uma Acho que uma batida de trânsito acontecendo O mundo vai Continua Que demora dele chegar Já mandei ele vir E eu aqui E eu tô completamente curioso aqui Pra saber quem é ela E por que ela tá assim Bom, de ajudar você já sabe que eu vou Ninguém precisa nem ficar dizendo isso Mas aí eu tô sozinho Não posso descer sozinho não Porque senão vira loucura E eu tenho medo Aí uma briga de trânsito Acontecendo aqui Mas aí já é outra história Você vê, nem você morar E ali vai juntando gente Ó E o mundo vai passando E assim a alinha continua aqui Bem deitada na dela Vocês acreditam que eu fico aqui Um tempão Quase sempre Olhando a vida das pessoas Observando Analisando comportamento E é tudo tão próximo, né Ao mesmo tempo que tem uma senhora aqui Jogada no chão Tem um senhor ali, ó Se divertindo Com certeza tá de férias Brincando com as ondas Entendeu? Depois de ter trabalhado bastante Botou uma água O que é que ele tá fazendo? Botou água de mar Na latinha de cerveja Pra render mais Tá ganhando seu descanso merecido Vivendo sua melhoridade Você vê, né Dois mundos Um pertinho do outro Olha Olha a diferença Liga Já ali, ó A água vai invadindo tudo Eita canco O mar daqui é forte, viu? O mar daqui da frente de casa E você acredita Quando eu vim morar aqui Não tinha nada disso Nada de barraca Agora tem tudo Tem coco Tem mais barraca Olha, botaram isso daqui, ó Virou um dos pontos também Quando a gente vinha morar aqui Era um deserto Não tinha nada Tá levantando, ó Tá levantando Que demora desse cara chegar Lucas, vê aí Se o Igor já tá indo Aqui Voltou Pegou as coisinhas O que é que tem dentro ali? Garrafa de cachaça Será novamente Ou água? Ó Ah, chega os meninos ali Pra pedir pra que ajudasse Ver se precisa de alguma coisa Ó Ó Olha a perna como tá Sabe por quê? Porque vai bem do jeito que ela tá Cara Se ela continua aí E passa essa pista aí Capaz de atropelar Ele sabe? Aí Aí Aceitou Pedir pra eles levar ela em casa Dar um dinheirinho pra ajudar Eu sei que não vai mudar, né? Às vezes tem coisa que Você pode fazer o que for Mas não vai mudar Mas pelo menos Eu acho que hoje Ela vai se sentir Acolhida, né? Que alguém se importou E você na sua vida aí também Ó Às vezes só um Sabe? Só dá pra pessoa se sentir O que é que essa mulher chegou? Pra dizer o quê? Tome Dedinho de volta Chegou agora, moleque Cê meta não Ah, tá mandando entrar Eita, cara Entra primeiro Não, entra você Deixa que eu vou embora Vou confiar nesse escaba Deixa Eita, cachaça do cano O que é que eu quis Mostrar pra vocês hoje? Não é pra vocês pegarem As pessoas Levar pra casa de vocês Até porque a gente não conhece, né? Não sabe do coração Mas é uma gentileza Sabe? Uma pouquinha coisa Que você puder fazer Só Custa nada não Tchau 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 Tchau